Música Após cinco meses de aulas na Academia de Polícia Civil, 177 investigadores, 119 escrivães e 17 delegados se formaram ontem no curso de formação técnico-profissional para a recomposição do efetivo da Segurança Pública de Mato Grosso. A solenidade de formatura ocorreu no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, na Assembleia Legislativa em Cuiabá. Na oportunidade, o governador destacou que os novos atores da Segurança Pública iniciam os trabalhos com pistolas Glock, uniformes e equipamentos de ponta. E nós estamos conseguindo fazer esses investimentos, estamos construindo presídios como nunca na história, como alguém já disse uma vez, se fez nesse Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso é o único do Brasil que vai zerar, está zerando o déficit penitenciário. Compramos equipamentos, armas, tecnologias que poucos estados brasileiros têm. Conseguimos fazer todos os investimentos necessários. A delegada Maidel falou ali ao meu ouvido que os senhores estão tomando posse, recebendo uma Glock, que é a arma mais moderna do mundo, estão recebendo uniformes, estão recebendo colete, coisa que há pouco tempo atrás não existia na Polícia Civil, não existia na Polícia Militar. Eu lembro quando tornei-me governador em 2019, que nós recebemos pouco mais de cento e poucas pistolas usadas que foram dadas ao Estado de Mato Grosso pela Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos lá, se eu não me engano, cumprimento ali os profissionais do Gói, lá comemorando essas pistolas usadas que nós estamos recebendo. Para Sorriso, oito novos investigadores e sete escrivães deverão compor o atual efetivo. Após a publicação da portaria, que deve ocorrer ainda nesta semana, os novos integrantes da Polícia Civil têm dez dias para se apresentarem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.